O que é bom, irmão? Vai que é, tu tá fazendo o teste aí, com a venda, tá testando ninguém aqui. Não, ok, positivo. Tô fazendo o teste no rádio do Felipe, lá de Cataguases, tá bom? Coloquei ele aqui na minha antena, pela unterra, um quarto de onda, pra poder ver como é que tá aqui transmitindo o cobrinho 148, tá bom, meu amigo? Aí agradeço aí realmente a contestação, a educação e o carinho, desejando de uma vez aí um bom carnaval, ok? Bom, ok, não, eu também tava fazendo o teste dele aqui, não sei se como é que você me escuta aí, eu não tava comentando ele, ele vai estar me escutando bem por ali, tá legal então. Até eu tô, olha, eu acho que você é a moça branca aí pro outro colega da quarta, né? É, provavelmente, qual que é a cidade dele? Pro branco, ó. Não, aqui não escuta não, fala que eu mandei um abraço pra ele, ok? Ok. Um abraço pra ti, tá bom, eu mandei um abraço pra ele, de fora, pra ele escutar. Um abraço pra ele, tá bom, eu mandei um abraço pra ele, ok? Eu quero ir, ok, eu mandei um abraço pra ele, ok? Um abraço pra ele, ó. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá chegando no 148 GTL aí, tá ok, ô Alemão? Não, ok, positivo, eu também tô com 148 GTL, viu? Como é que tá a transmissão do mesmo aqui? Tá bom, eu não tô com 148 aqui, já tive, já, tem um QN8 por aí mesmo. Ok, chegando aqui 10, 20 dB, ok? Tá, tudo bem, estamos bem aqui também. Não vou ocupar seu tempo não, tá, irmãozinho? Agradece o companheiro aí também, atenção. Numa próxima oportunidade, com certeza, a gente troca um próximo QSO, tá joia? Já são 17h30, tenho que tomar banho, tenho que descer. A escola me aguarda, tá bom, meu irmão? Satisfação, viu? PX4 Golf 1578, Alemão pela 4ª Região Juízo de Fora, entrando em Querritango, ok, meu irmão? Muito obrigado pela contestação, fica com Deus, hein? Ok, meu irmão, até mais. Um abraço, tá por aí. Fica com Deus, um abraço. Ok, você também vai ficar com Deus por aí. O primeiro canal que eu cheguei, achei gente... Primeira cidade que eu cheguei, é o primeiro canal que eu cheguei, canal... É bem, se for olhar pelo lado certo, né, assim, pelo lado correto da Anatel, Esse aqui é o canal 46, é 47, 44, não sei... Aqui diz 44, né, 27, 445, então é 45, né, mas... A tabela da Anatel é diferente? Então esse canal deve ser 46, pela tabela aí da Anatel. Mas... A gente tá acostumado a chamar esse aqui de 45, então fica sendo 45 e meio. Pronto, resolvido. Não tem atrito. Então tá aí, esse rádio aqui é do Felipe, lá de Cataguases, Estação Royal. Eu dei uma ligadinha nele aqui agora antes de sair, pra poder fazer um teste. E como eu tinha arrumado esse rádio mais cedo, eu fiz um vídeo dele mais cedo, um review. Mas eu não tinha modulado pro mesmo, ainda não tinha dado tempo. Mas como eu passei aqui pelo osciloscópio, pelo espectro aqui, vi que tá tudo certinho. É um rádio que eu tenho certeza que é só chegar e chamar. Então tá aí. É mais um rádio reorganizado aqui pelo PXJF. Grande abraço a todos e alemão de Juiz de Fora. Amém. Amém.